Olá, amigas e amigos que acompanham as polêmicas do podcast do blog do Frederico, agora são 11 horas e 5 minutos do dia 29 de abril, eu trago a vocês aqui um anúncio na página da prefeitura sobre a festa da usina Santa Maria, e o texto deixa bem claro que a prefeitura abriu mão do calendário oficial do município, porque a festa da usina Santa Maria é parte do calendário oficial do município, tem que ser promovida pela prefeitura, a Lena, respeitável cidadã da usina Santa Maria, sempre fez parte das comissões de festas que são formadas nos distritos, porém quem é responsável pela realização do evento é a prefeitura, mas a prefeitura é aculturada nesse governo, é um governo antipovo, anticultura, antentretenimento, só pense em roubar, é um governo de ladrões, reacionários, inescrupulosos, tanto que pela primeira vez em mais de uma década talvez, ou décadas, não vai ter desfile escolar, não está na programação o desfile escolar da festa da usina Santa Maria, e pelo que se vê, será assim todos os distritos, a não ser aqueles que se levantarem de forma insurgente, porque se depender desse governo, a cultura acaba, acaba, porque o prefeito é um pleboizinha culturado, um fútil, e ele está cercado de gente pior que ele.